Bem-vindos ao canal Teclego. Hoje nós vamos falar de um problema que está afetando vários aparelhos Android, principalmente das linhas Samsung e Motorola. Esse problema está acontecendo desde a última segunda-feira, dia 22, onde vários aparelhos começaram a apresentar problemas de fechamento dos aplicativos. Você abre o navegador, tenta acessar algum site e simplesmente o aplicativo fecha. Então hoje eu vou apresentar para vocês três possíveis soluções para esse problema. Primeiro, é necessário que você procure a Play Store, clica nela, procure esses três traços no canto superior da tela ou no canto esquerdo, vá em configurações e desativa essa opção de atualizar por Wi-Fi ou usar qualquer rede. Coloca só em não atualizar apps automaticamente. Depois você clica nos três tracinhos novamente e vai em meus apps e jogos. Aqui está a opção atualizações e aí você atualiza esse WebView do sistema Android e o Google Chrome. Pode clicar em atualizar tudo se tiver outros aplicativos para atualizar. Após eles estarem atualizados, você deve apertar o botão de ligar e desligar do seu celular e reiniciar o aparelho. Isso deve ser suficiente para resolver o problema. Mas se mesmo assim não der certo, se os aplicativos continuarem travando ou fechando, aí nós vamos partir para a segunda opção. E a segunda opção já é um pouco mais pesada, vai acabar excluindo alguns dados. Então, para o próximo passo, você deve ir em configurações. Lembrando que esse é o segundo método. Agora a gente vai excluir alguns dados. Lembrando que em outros aparelhos, isso pode ser um pouco diferente, mas tem a ver com aplicativos. Então você vai encontrar o setor onde fica os aplicativos. Clica nele. Aqui tem a opção ver todos os aplicativos. Como eu disse, pode estar de modo diferente, mas essa opção existe em todos os aparelhos. E nesse caso, vamos clicar aqui nos três pontos no canto superior direito. Mostrar apps do sistema. Agora nós vamos procurar por Android System WebView. Está aí. Clica nele. Vamos em armazenamento e cache. No meu caso, como eu já fiz o procedimento, esse limpar armazenamento não está disponível. Mas se no seu estiver disponível, você clica nele e apaga todos os dados. Volta. E agora vai procurar pelo Chrome. Aqui está. Vai mais uma vez em armazenamento e cache. Limpar armazenamento. E nesse caso, como é uma opção bem radical, nós vamos em limpar todos os dados. Ok. Ele fechou, já fez a limpeza. Nisso, será preciso reiniciar mais uma vez o aparelho. E depois, ir no Google Chrome e acrescentar todos os dados, inclusive e-mail. Tudo o que for para configurar o navegador de novo. Se mesmo assim nada der certo, a última possibilidade, que também é mais radical, que deve ser utilizada se realmente nada der certo e que também não é uma garantia, mas é uma tentativa para funcionar, para realmente dar certo. Então é preciso desinstalar as atualizações desses dois aplicativos. Então, você vai em configurações, apps e notificações. Vamos ver todos os aplicativos. Mostrar apps no sistema. Mais uma vez procurar Android System WebView. E vai clicar nesses três pontinhos, no canto superior direito, em desinstalar atualizações. Ok. Apagou todas as atualizações e voltou ao Android System WebView de fábrica. Vamos procurar também o Google Chrome. Lembrando que só esse Android System WebView pode ser o suficiente para resolver o problema. Mas, por precaução, vamos fazer isso também com o Google Chrome. Desinstalar atualizações. Agora, é preciso reiniciar mais uma vez o aparelho e, da mesma forma, entrar com os dados no Google Chrome. Se isso resolveu, espere pelo menos mais uma semana. Vá até a Play Store. E se quiser, pode clicar em configurações. Colocar para atualizar somente por Wi-Fi ou qualquer rede. Pode voltar ao estado original. Vai ficar assim, ó. Sem ativar as atualizações. Claro que eu ativei agora para demonstrar. Mas, sem ativar, ele vai ficar com os aplicativos sem atualizar. Então, recomendo que passe só alguns dias até o Google resolver o problema para todos os aparelhos. E volte a colocar no modo automático. Espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Faça a sua inscrição. Compartilhe. E ative o sininho. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto